Gustavo inventou uma nova especialmente pras meninas É só mexer esse bumbum e mostrar que ele tem vida Já que tu tá preparada no baile eu vou lançar Balança pra lá e pra cá Esse seu bumbum tem vida então bota pra balançar Balança pra lá e pra cá Esse seu bumbum tem vida então bota pra balançar Esse seu bumbum tem vida então bota pra balançar Balança pra lá e pra cá Gustavo inventou uma nova especialmente pras meninas É só mexer esse bumbum e mostrar que ele tem vida Já que tu tá preparada no baile eu vou lançar Balança pra lá e pra cá Esse seu bumbum tem vida então bota pra balançar Balança pra lá e pra cá Esse seu bumbum tem vida então bota pra balançar Esse seu bumbum tem vida então bota pra balançar Esse seu bumbum tem vida então bota pra balançar Balança pra lá e pra cá Ufa, 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 ufa Obrigado.